Olá jovens, tudo bem? Em manejo agroecológico de fitoparasitas 1, hoje iremos abordar os princípios ecológicos do manejo de pragas e doenças de plantas. Os princípios, eles são estratégias, estratégias a serem adotadas para um manejo bem sucedido com base ecológica. E entre esses princípios, essas estratégias, destacamos a exclusão, erradicação, terapia, resistência e evasão. No princípio da exclusão, iremos excluir ou reduzir a quantidade de nógo inicial. Na erradicação, vamos detectar precocemente o patógeno e erradicá-lo. Na terapia, utilizaremos a cura através de termoterapia, podas, entre outros. Na resistência, utilizamos variedades resistentes para evitar prejuízos causados por patógenos. E no princípio da evasão, que pode ser escape, regulação e fuga, utilizamos uma série de medidas que têm a finalidade de favorecer a planta e, em contrapartida, desfavorecer o surgimento ou ataque dos patógenos. Esses são os princípios ecológicos.